Meu nome é Islaine, eu sou enfermeira do controle de infecções do Hospital Empore. Aqui no hospital a gente adota algumas medidas para a prevenção de disseminação do vírus da influência. O paciente, ao chegar no nosso pronto-socorro, ele passa imediatamente por uma triagem pela enfermeira. Essa triagem, ela serve para a gente priorizar os atendimentos mais graves, através dos sintomas e dos relatos do paciente e o mesmo quadro que ele apresenta no momento. Após essa avaliação da enfermeira na triagem, esse paciente, ele é encaminhado para o médico plantonista para uma posterior avaliação. Em casos mais graves, onde o médico se vê a necessidade de internação desse paciente, a gente tem um protocolo também interno, que é o protocolo de precaução de gotículas, que é adotado tanto nos quartos quanto na UTI. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti